Olá, boa noite, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está no futuro amanhã, nos acompanhando aqui depois desse encontro aqui de quarta-feira à noite. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Vamos chegando, vamos conferindo aí se está tudo ok, se o som está ok, se estão nos vendo. Vamos convidar o Paulão do Bem também, vamos lá, mais uma quarta-feira aqui juntos. Novamente, dia 27 do 10, a última quarta-feira, a última quarta-feira do mês. O que você está rindo já aí, meu filho? Eu estou rindo aqui porque abriu uma janela nova aqui no notebook e eu fui pôr o dedo assim, igual no celular, para fechar. Estou apertando aqui, o trem não fecha, a gente está no notebook, né, velho? Sério que você fez isso? Acabei de fazer. Coitando minha cabeça aqui, Ué. Espera aí, gente. A minha também estava, eu já arredei aqui. Gente, boa noite. É para trás, é para frente não, espera aí. Espera aí, gente, está tudo sob controle, tá? Fazia tempo que eu não fazia isso, não é? Pois é, Paulo. Hoje nós chegamos aqui acelerados, gente. Hoje foi aula o dia inteiro. Quarta-feira está ficando cada vez mais apertado, mas por isso a gente já chega no gás, não tem importância. Então, Paulo, vai sair aí, é normal. Eu pôr a mão na frente da câmera aqui. Ai, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Última quarta-feira de outubro, que é isso, né? Que é isso. Raílson, forte abraço aí, Raílson. Boa noite, amigão. Ai, que bom, boa noite. O que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu estou aqui, agora eu estou me vendo. Agora você está se vendo. Aqui no... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Facebook. Boa noite, Ana Paula, Edi Sampa, boa noite, Valdirene, Cléo Alves, boa noite. Vânia Gomes, Lagoa Grande, forte abraço, Vânia. Jaqueline, boa noite. Estamos juntos, né, gente? Sônia Aires, satisfação, turma. Satisfação. O trem aqui começou assim, a milhão, né? Exato. Estou compartilhando aqui nos grupos, tá, gente? Compartilhando nos grupos, que a turma gosta que compartilha nos grupos, nas páginas. Vocês já chegam aí curtindo para nós, dando boa noite. Para esse tal desse algoritmo aí sair entregando para a turma, tá, gente? É muito legal quando vocês fazem isso. Só de vocês curtirem ou darem boa noite aí, ou fazer, clicar nesse tal desse coraçãozinho aí, aí já fica compartilhado. Não fica na sua página, mas outras pessoas percebem que a prosa vai ser boa. Então, o Instagram e o Facebook entregam para mais pessoas. Olha só, já beleza. Já compartilhei todos os grupos aqui, já atualizei aqui. Ótimo. A turma já está chegando. O Paulão já está lá nos Boa Noite. Lagoa Grande. Olha que legal. A gente estava semana inteira com Minas Novas, e a turma de Minas Novas está aqui também, a gente. Isso é um prazer, tá? Muito legal, Vânia, Sônia, Ana Paula de São Paulo, Paracatu, direto de João Pinheiro. Gente, muito legal vocês estarem aqui. Prazer demais falar com vocês. Agora a gente calmou. Pronto. Claudiana de Turmalina, forte abraço, Claudiana. Isaura de Capelinha, boa noite. Estelina, boa noite. Lai Santos, boa noite. Satisfação, José Austáquio, boa noite. Prezado Paracatu. E estamos juntos, né? Eu só estou assim, chateado, porque eu esqueci. Eu fui ali buscar meu chá de... De que mesmo? Estou esquecendo os três, e está me dando problema aqui nos últimos dez minutos. Chinko biloba. Chinko biloba com alecrim. Esqueci meu copo pra lá, então deixa, né? Depois eu toco. Vai que você vai buscar e você cai de novo, como é de tradição aí, né? Pode não. Agora eu vou tomar água e é no bico, viu, gente? Vocês desculpem. O chá estava no copo, mas aqui está no bico, então... Bom, gente, então é isso, né? Nós estamos aqui para mais uma prosa com vocês nessa quarta-feira, que tradicionalmente nós estamos aqui nesse movimento, movimento que acontece porque vocês estão aqui, essa turma que está aqui ao vivo e a turma que acompanha depois. Então é sempre um prazer, a gente agradece muito essa companhia de vocês aqui e essa ideia de conversar sobre esses temas. hoje nós vamos conversar sobre um tema... É interessante, né, Paulo? Porque, assim, o tema que nós vamos conversar hoje são as prioridades de retorno às aulas presenciais. Só que aí o que acontece? Aqui tem pessoas que, tanto que vêm aqui ao vivo quanto as que assistem depois, de vários estados também, várias cidades diferentes também. Então, assim, já tem gente que já voltou a tempo, já tem gente que já voltou nesse... A gente até abre um parêntese aqui para falar de novo, né? Porque tem duas formas de ensino híbrido. Tem o ensino híbrido que é o ensino híbrido de metodologia ativa que ele não vai acabar, a gente vai continuar trabalhando com ele, que ele não veio com a pandemia, né? Ele está lá dentro da BMCC, ele é uma... O ensino híbrido é uma metodologia ativa que dispõe o trabalho pedagógico em várias modalidades, não só lá na escola, mas em outros locais também. Esse é o ensino híbrido que não vai acabar. Só que o Zouci também está usando o ensino híbrido como operacionalização, né? Que é... Que é... Metade na escola e a outra metade ou outros alunos em casa ainda. E aí, quando foi essa semana, o Estado aqui de Minas Gerais acabou publicando a Resolução 46-44 que revogou a Resolução 4506 que tratava do ensino híbrido, mas do ensino híbrido dessa segunda questão, que é a questão do operacional, né? Que permitia que os pais escolhessem se ele iria estudar, se ele iria mandar a criança para a escola ou o jovem para a escola e... Ou então pudesse ficar em casa. Então, essa era a Resolução 4506 que é do ensino híbrido operacional, vamos dizer assim, para separar, né? E revoga também a 43-10 que é a do remoto e fica com essa 46-44 que essa 46-44 já torna o ensino obrigatório. E aí, então, a gente pega esse tema ensino obrigatório, né? O retorno desse ensino obrigatório e a saúde mental de todo mundo, da família, dos alunos, dos profissionais, principalmente das lideranças, né? Você tem ali um comitê, você tem o prefeito, a secretária de educação, tem uma turma toda, né? Que já... Que está... Que é contraditório, né, gente? É muito contraditório. As resoluções que dizem volte às aulas dizem que precisa seguir o protocolo e o protocolo diz que precisa ter a segurança. E aí, então, dá duas questões, né? Porque, assim, tem escola que, de fato, está preparada, tem cidade que está preparada, tem cidade que realmente não tem mais nenhum caso, assim, nenhum caso, entre aspas, porque se não está testando as pessoas, a gente não sabe se tem ou não, né? Tem que deixar bem claro isso. Mas está sob controle, porque o hospital não está cheio, as pessoas não estão com sintomas, a escola é ampla, tem banheiro adequado, tem tudo isso. Então, não dá para dizer, assim, geral, né? Deve ou não deve começar? Está certo ou não está certo começar? Tanto é que hoje, a gente quer conversar nem sobre essa questão de trâmite legal, né? Porque trâmites legais, lembra que a gente estava aqui essas semanas passadas falando sobre o pensamento estoico, né? Tem coisa que a gente pode interferir, então a gente interfere. Tem coisa que a gente não pode interferir. Os trâmites legais são ali as autoridades que estão lidando, né? Com essa questão de protocolo de biossegurança, sanitária, epidemiológico, essas questões, e a gente sabe que tem muita gente aqui que é líder, né? Que é secretário de educação, que é diretor de escola, que é pedagogo, que está aqui com a gente. Se a gente que acredita nesse processo de energias boas e orações, a gente tem que fazer muita oração para esse povo, sabe, gente? Porque essas decisões de trâmites legais, elas chegam e muitas vezes os líderes não têm autonomia sobre aquilo e eles só têm que passar para os professores, para os familiares, para os alunos. Então, esse é o primeiro parêntese, não é, Paulo? Com relação aos trâmites, a gente fica meio que sem saber, sem poder o que fazer. É uma sensação de insegurança até. Mas aí a gente quer, então, passar para o outro lado. O que que dentro dessa lógica nós podemos fazer? O que que é prioridade daquilo que a gente pode? Acho que a introdução é mais ou menos isso, não é, Paulo? É, nessa linha aí, com certeza. Boa noite, a Rosane Magalhães. Estamos com saudades aí também. Leve, eira satisfação, Elisângela Rodrigues. Boa noite, Marise. Bom, boa noite, Camila Fernandes, sempre conosco aí também. Boa noite para a minha filha linda do meu coração, para a Caroline. Esse negócio de colocar, para a gente entender a questão do gestor, o primeiro ponto é o seguinte, a gente tem, como toda profissão, todo cargo, toda função, tem gestores e gestores. gestores, né? A gente agora está vendo aí, a Ana Paula lá de São Paulo está vivenciando a luta da educação lá com relação à questão da reforma, né? Eles querem fazer lá, reforma administrativa na prefeitura de São Paulo, né? Então, você vê que é gente que não está nem aí para a coisa pública. Então, tem gestores e gestores, a gente tem que deixar isso claro. E quando a Marli fala de entender essa questão do gestor, é, e aí entra uma das dez competências, né? Em gerais da BNCC, que é a empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Aí, eu, enquanto gestor, eu imagino a dor de cabeça que essa turma está tendo, para poder conciliar tantas situações que são, assim, paradoxais, né? Vamos voltar à aula no meio de uma crise sanitária gravíssima, né? É isso aí, né, Ana? São Paulo e luta e com o retorno às aulas, né? Quer dizer, show de horror, né? Show de horror. Cleusa, boa noite. Boa noite, Marli Oliveira. E, então, a gente tem que exercer essa empatia nesse momento com o outro, né? Entender. Primeiro, tem que começar nas nossas interações profissionais, né? Nós ali, primeiro, o autoconhecimento, né? O interpessoal, que a gente fala. intrapessoal, intrapessoal, eu comigo mesmo, e o interpessoal, eu com o grupo, né? Nas minhas interações profissionais ali, no grupo que eu estou diretamente ligado. E não necessariamente apenas aquele que eu estou diretamente ligado. porque é difícil, né? É muito difícil, é... Você tem que conciliar o interesse, a defasagem que está aí, todo mundo sabe, né? Quem é da educação sabe. Quatro semestres afastados das salas de aula, então, as sequelas com relação ao processo de ensino-aprendizagem da turma já está aí. Não é nem o que nós vamos fazer agora de 27 do 10 até... Dependendo do calendário, aí, 20 de dezembro, 22 de dezembro, porque não dá tempo mais. É daqui para frente, né? É daqui para frente. É 2022, 23, 24, 25, 26, né? Porque o que se perdeu em dois anos, as consequências vêm para as próximas décadas. Isso não é... Não é alarmismo, isso é fato. Isso é estatístico, se perdeu em dois anos, vai influenciar, obviamente, nas próximas décadas. Boa noite à Cleusa, que está conosco aí, Cleide Pereira, Luzia Silva, satisfação, Ana Tereza, parcerona aí da creche Bem Estado Menor. Forte abraço, Ana. Então, a gente tem que ter essa empatia, nós temos que... É difícil, né, a gente falar em se preparar emocionalmente para algo que nós ainda não havíamos vivenciado, em mais de 100 anos, né? Mas esse que é o grande desafio, é manter... Hoje mesmo nós terminamos, né, finalizamos uma etapa de um ciclo de formação continuada com o município parceiro e foi colocado lá, né, pela secretária, muito legal, ela falou, gente, relaxa, né, deixa esses negócios de resolução, de legislação, comigo, que sou gestora, né, falar um português aqui, claro, eu seguro a bucha e vocês foquem na prioridade que é se prepararem para receber a meninada aí no momento que isso foi inevitável acontecer. então a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que conciliar uma série de coisas que nós nunca vivenciamos, acho que nós nunca passamos por um nível de adversidade tão grande, seja pela pandemia ou seja pela gestão que a gente está vendo no nosso país, né, que está assim bem, está bem difícil, né, então é... Vamos que vamos, né, Marli? Vamos para o desafio porque ele está gigantesco, né? Gigantesco. Isso, e assim, e quando ele vai falando, a gente já vai separando, né, a gente já vai separando, porque assim, uma questão são essas, esse olhar desses trâmites legais, e aí a gente olha para os líderes que estão ali tendo que lidar com isso, e por sua vez, os demais precisam apoiá-los no sentido de entender esse vai e vem. Por outro lado, nós também temos que ter empatia com as famílias que estão vendo a falta da escola, e aí elas estão desesperadas para voltar, e aí tem aquelas que não estão seguras para voltar, e aí quando não era obrigatório a volta, a pessoa ficava no conflito, mas não mandava, e aí a responsabilidade era compartilhada. O que é a responsabilidade é compartilhada? a responsabilidade não é só da secretaria, da educação, não é só da família, mas de ambos. Você tem a opção, e aí você fica naquela possível segurança. Nós aqui temos essa cultura, que é uma cultura religiosa, de acreditar muito que, e isso é bom, não é ruim, mas de acreditar que Deus sabe o que faz, então quando dá uma responsabilidade compartilhada, e mesmo assim acontece algo, é um conforto pensar assim, Deus sabe de todas as coisas, é um conforto, é a nossa cultura, isso é bom, mas quando nos obriga a fazer algo, aí já, algumas pessoas já sofrem, eu vou ter que mandar, e se acontecer, vai ser culpa de quem? Nós temos que pensar nisso, e aí, a gente começa a entrar, citamos só algumas coisas aqui, porque tem vários outros, vários outros pensamentos, e aí nós então começamos a pensar o que é prioridade, então, tem legislação, tem vai e volta, tem pensamento de um e de outro, tem discordância, tem política no meio, tem dinheiro no meio, tem a consciência de que quanto mais essa escola está fechada, pior vai ser para as crianças, e consequentemente para o futuro, igual o Paulo falou dos impactos, tem tudo isso, tem tudo isso, mas aí, coisas que normalmente a gente não, em geral, nós não podemos mexer, mas o que que a gente pode mexer? aí a gente já começa a separar aquilo que não vai nos angustiar tanto, o que que eu posso fazer? Então, eu preciso ter a primeira prioridade, principalmente quem trabalha com criança aqui, principalmente quem trabalha com criança, porque os jovens em alguns lugares já estão sendo vacinados, mas principalmente quem trabalha com criança, nós estamos vacinados, mas as crianças não estão. Podíamos até fechar essa live aqui hoje, se a gente sair daqui com essa consciência. Agora, mais do que nunca, no retorno às aulas presenciais, quer seja ela obrigatória, ou a que os pais mandam, né, nos locais que ainda não está sendo obrigatório, a prioridade das prioridades é eu, adulto, vacinado, preciso estar de máscara, porque a gente ainda não sabe o que que vai acontecer com relação a esses vírus se uma criança pegar, porque ela ainda estava em casa, ou então as cidades e as escolas que estavam voltando estavam fazendo o rodízio, né, o ensino híbrido operacional, né, vamos chamar assim, o ensino híbrido operacional, estava fazendo assim, agora, pensando nesse retorno, vamos imaginar, nós vamos vir de um feriado agora, viemos de um feriado, Belo Horizonte já começou a aumentar o contágio de novo, não sei nas suas cidades, mas aqui a gente tem o acompanhamento mais de perto, né, então, nós viemos de um feriado e vamos entrar no outro, e a hora que terminar esse feriadão, nós vamos voltar às aulas, vamos pensar nesse universo aí de Minas Gerais com o retorno presencial, incerto, pegar com Deus para esse trem já ter acabado, mas ter esta consciência, as crianças não foram vacinadas, os jovens até foram, alguns, não são todos, mas as crianças não foram, já existe um histórico principalmente de creche e sempre e sempre tem esse alerta dos pediatras, né, o tanto que as crianças adoecem por vírus respiratórios nas creches, nas escolas em geral, mas principalmente na creche que o bebê leva a mão na boca, leva a mão no nariz, vai engatinhar, né, essa coisa toda, já se tem esse histórico, então agora não são todas as creches que estão voltando, tem cidades que priorizaram voltar só o 4 e o 5, tem cidades que priorizaram voltar só acima do ensino fundamental, porque tem a carga horária que já foi cumprida, né, então tem essa, tem várias questões, só que a gente não gosta de pensar em várias pessoas, vocês sabem que eu e o Paulo somos os defensores do micro para o macro, é uma pessoa, se eu estou de máscara e a criança que está diante de mim, ela não foi vacinada, eu sou risco para ela, então por isso a prioridade da prioridade é a máscara, a máscara, a máscara e água e sabão, principalmente para as crianças menores, né, que o álcool não é tão bom, até no nosso próprio, né, eu estava lá renovando um negócio digital ali e a mulher custou pegar minhas digitais e dizendo ela que é por causa de excesso de álcool, né, porque a gente está usando demais e custou mesmo pegar minhas digitais, precisamos fazer um tanto de vez, imagina para as crianças, né, então, e independente disso, o sabão e o, a água com o sabão bem lavado ali, bem esfregado, é um processo que a gente precisa priorizar, inclusive eu estava até citando, né, Paulo, uma entrevista que a gente viu, um bate-papo que a gente viu de dois médicos, e o médico dizendo assim, olha, já está provado que a transmissão, né, a transmissão, ela tem diminuído por causa das vacinas, embora as variantes a gente sabe que ela, quando tem, ela é mais virulenta, né, do que o próprio coronavírus, e que a gente já sabe também que não tem aquele desespero todo nas superfícies das coisas, e o médico explicava, né, a gente não precisa ficar com aquele cuidado todo na hora de ir ao supermercado e chegar em casa e lavar tudo, porque ao menos que alguém tenha sem máscara com vírus e espirrado naquela coisa, o vírus não vai estar ali, aí o outro médico estava assim, não, não fala isso, não fala isso, porque essa é uma oportunidade da gente educar o nosso povo a ser mais higiênico, e eu amei essa colocação desse médico, né, não é, não precisa dizer, pode parar de lavar as coisas, pode, porque não fica na superfície, você tem que lavar se você pegou contato com outra pessoa que estava com o vírus, mas essa é uma oportunidade, da escola trabalhar mais higiene, da escola trabalhar, são competências da BMCC que você acabou de falar, né, autoconhecimento, autocuidado, autogestão, então, esse é o primeiro ponto, nós termos consciência que nós adultos estamos vacinados, mas que as nossas crianças não estão, então, a gente entra para o próximo ponto que é o acolher, né, e aí, então, a gente está acolhendo essas crianças, mas esse acolher, a gente não pode, eu estou tendo uma dificuldade, você sabe que eu adoro abraçar os outros, né, gente, eu gosto de pegar em todo mundo, eu gosto disso, a minha postura já é essa, e eu tenho pensado muito sobre isso, né, será que a gente vai ter que parar de fazer isso, né, porque enquanto não sair esse risco todo, né, mas por enquanto, enquanto vírus estão circulando, e se, mesmo que não seja o coronavírus, mas se as nossas crianças, forem contaminadas com outros vírus e precisarem de hospital, e a cabeça da gente, como é que vai ficar, né, então, a gente tem que pensar em outros tipos de acolhimento, pensar nessa postura de autocuidado para cuidar do outro, porque as crianças não estão vacinadas, e pensar nessa questão do acolher, que passa para a terceira, que está ao mesmo tempo, que é a mudança comportamental. Essa mudança comportamental, eu penso que vai ser o mais desafiante, Paulo, e a turma que está me dando boa noite aqui. É tudo junto e misturado, né, esse que é o desafio, né, a gente não tem... Vamos ter um parâmetro comportamental, né, com relação a essas questões sanitárias, porque a ciência não só explica como comprova muitas coisas, né. Daí o ato lá do Japão de utilizar a máscara independentemente de, né, é um ato de higiene lá no Japão. E empatia, né? Empatia. Ainda mais Tóquio, que é uma cidade que tem um nível considerado lá de poluição, né. Então, é interessante que, se nós tivéssemos construído uma narrativa no nosso país, onde a ciência fosse a prioridade para esclarecimento da população, ficaria fácil, né? Ficaria... Primeiro que nós não teríamos esse nível de mortandade, isso daí já é... já é... já é prova estatística também, é ponta feita, não tem jeito, né? E, segundo, porque os comportamentos, você vê, quando você fala que 20 milhões de pessoas no nosso país ainda não voltaram para tomar, não voltaram para tomar a segunda dose, você vê o nível de desinformação, de achismo, de... É muito grande, é muito exagerado. Então, nós não temos um parâmetro seguro, comportamental para se seguir, porque isso não foi construído, se perdeu essa oportunidade, né? Assim como essa prosa entre os dois médicos é muito interessante. O que leva um profissional da área de saúde a achar que ele pode falar, desaconselhar, algo que é saudável. É um... É surreal. É surreal. Então, não foi construído, não foram construídas as bases necessárias de informação, de esclarecimento, as coisas sérias, para a gente poder lidar com a situação de forma mais tranquila, né? Então, teve uma... uma rede parceira nossa também, uma rede municipal, que ela teve que fazer postagens alertando os pais para irem buscar os seus filhos com máscara. E não aglomerar. E não fazer aglomeração na porta das escolas. Então, olha que coisa. Quer dizer, foram forçados a voltar, inclusive com o Ministério Público, que é outro povo também que parece que está numa realidade, numa dimensão, né? Realidade paralela que a gente fala, né, Marli? Alguns da época não são todos. Alguns, né? Alguns, mas tem gente que parece que está na realidade paralela forçando a se fazer algo que ele não detém conhecimento científico suficiente para aquilo. Outros extremamente ponderados e respeitando, né, a ciência e a medicina. Isso é muito legal. Então, é assim, é muito complicado esse... Nós não tivemos, nós perdemos a oportunidade, infelizmente, pelas condutas aí que nós vimos, né? Os exemplos que nós vimos de educar a nossa população por uma série de coisas que nós não precisaríamos, né? Nos preocuparmos demasiadamente com tantos detalhes, né? A Ana coloca aqui, hoje vi uma criança bem pequena chorando que está no período de adaptação na creche que vontade de pegar e colocar no colo, mas não pode. Aí fica repetindo, a mãe está chegando, ela já vem e a criança continua a chorar. Nossa, que difícil, né? Como o aconchego é bom e agora não pode. Graças a Deus a mãe chegou. É isso, né, Ana? É aí que a gente fala da necessidade de estarmos emocionalmente preparados e assim, e se nós não estivermos emocionalmente preparados o suficiente, né? Para se deparar com uma situação que corta o coração, né, Ana? Que estejamos, então, preparados para sofrer e administrar a sofrência momentânea, né? Momentânea. Momentânea. Esses dias eu cheguei lá na casa dos meus pais, é engraçado, né? Minha mãe se surpreende com as coisas tão simples, né? Eu faço compra lá, eu sabia que estava precisando de fruta, então era o dia aqui de uma promoção, que tem um supermercado aqui próximo de casa, eu já fui lá, fui lá, comprei para a casa, voltei, comprei para ela e fui lá entregar. Eu cheguei lá para entregar, nossa, filha, nem precisei pedir, que beleza, vem e me dê um abraço, eu falei, mãe do céu. Cheguei no supermercado. Acabei de chegar do supermercado, duas idas, duas idas no supermercado, uma na padaria e outra na farmácia, a senhora vem e me abraça e quer beijar, e quer segurar a onda, então tadinha. É bem isso que a Ana falou, a gente fica com vontade de pegar e não pode. Ela não, ela já foi pegando, eu falei, mãe, deixa um dia que eu saí de casa, vim direto para cá, banho tomado, roupa limpinha, para a gente poder trocar um abraço. Então, são essas coisas, a gente tem que estar preparado, gente, hoje até usei esse termo aqui agora mesmo com a turma, tem que ser assim, tarefa dada, tarefa cumprida, não tem muito o que fazer, a gente não tem para onde correr. Então, a tarefa nos foi dada, na área da educação, esse baita desafio, e ainda o baita desafio também de alinhar a comunicação com as famílias, porque as famílias recebem, captam informações de tudo quanto é tipo de canal, tudo quanto é tipo de informação chega na casa da família e não é de nosso domínio, então não tem como você avaliar o comportamento. Daí a necessidade da empatia que a Marli falou. Então, assim, infelizmente, a tarefa dada terá que ser tarefa cumprida. Então, nós temos que nos preparar de uma forma, assim, muito generosa com nós mesmos, em primeiro lugar. Isso é, não dá, hoje em que nós falamos, né, Marli, um negócio que você falou que eu achei muito interessante, né, tem, tem, às vezes a gente sofre com algumas coisas que não tem solução. A gente diz, ah, meu Deus, aquele negócio que tá... Tem solução? Você vai conseguir interferir naquela situação? Você tem poder o suficiente para reverter aquele quadro? Não, então para. profissionalmente, não é, Marli? Aqui, é muito massa os comentários aqui que vocês colocam que a gente vai olhando um e o outro, olha só. É, a Rosane trucou nós ali agora, né? É, mas é, olha só que legal, olha que legal, a Anitta tá aqui também, beleza, Anitta, boa noite, Anitta, satisfação. Estava sumida dos dias que eu não vi a Anitta aqui. Boa noite, Anitta, boa noite, Maria das Dores, satisfação, turma, forte abraço, Anitta. Isso, olha só, gente, que coisa, como, como, são, vias, diversas, esse assunto, né? Ela vai, é muito transversal, ele vai juntando um no outro. Uma solução pode gerar um problema, né? E um problema pode gerar uma solução. E isso é o tempo inteiro, mas agora mais ainda. E a Cleusa questiona, né? Coloca uma, é bem uma afirmação que também é um questionamento. O pior é que a criança passará por isso em dois momentos muito próximos. A gente que trabalha com criança há muito tempo, sabe o que Cleusa, o que Cleusa tá falando ali? O quanto que é difícil, se é adaptar, Se é como, se é a criança, ou a criança bem pequena, o bebê ali, e até mesmo as próprias crianças, e o jovem, a gente fala criança, mas o jovem, eu me lembro da minha filha uma vez, dizendo assim, ai mãe, a gente, quando é jovem, a gente custa, a gente não tem um amigo, a gente não tem um amigo na escola, mas as crianças mais ainda, porque elas não têm o raciocínio de compreensão da explicação. E Cleusa fala isso muito bem, né Paulo? O pior é que essa criança passará por isso em dois momentos bem próximos, menos de dois meses de aula, quando, pulou aqui, quando se adaptar, quando começar a se adaptar, vem as férias, e aí em fevereiro vai ser outra novela, e aí o psicológico da criança vai ficar até comprometido. E a Rosane vai lá, e na sequência, faz um questionamento formidável. Vocês acham que pedagogicamente haverá resultado? Guarda essa questão aí, porque a Leia também apimenta a conversa aqui, né? Uma grande preocupação são os alunos com deficiência. Os impactos emocionais e necessitados, a capacidade de estabelecer vínculos com a escola e o professor, não será uma tarefa fácil. Voltamos lá na Cleusa. Olha só, né? Porque se Cleusa já fala lá dessas crianças que já sofrem com adaptação, Leia já traz as duas vertentes. É preciso vínculo para a criança aprender, a criança especial aprender, a criança com alguma deficiência, e também o tempo até maior, né? Porque ela precisa desse tempo para ela se organizar ali. A Rosane até falou ali, concordando com o Leia, né? E aí a gente faz outra pergunta em cima dessas questões. Vocês acham que pedagogicamente falando haverá resultado? Aí a gente devolve com perguntas também. A forma com que estava acontecendo, e é uma provocação, estava trazendo resultado? Porque nós estávamos com vínculos, né? Nós estávamos, quer seja ele, com PET, com outra atividade, ou através das famílias. E aí a gente passou, já pulou para outra prioridade, que o Paulo falou isso, e as meninas questionaram dando esta solução. Que continua com o ensino híbrido metodologicamente, falando que não pode acabar. Nas próprias resoluções, nas próprias resoluções, inclusive nessa resolução 46-44, fala de excepcionalidades. Dessas excepcionalidades, fala dessa possibilidade de, quando você pega que ela vai falar lá, para a gente seguir o protocolo, a sexta versão do protocolo, por exemplo, vai falar para a gente, para a gente estar observando, que se acontecer alguma coisa, a gente vai ter que devolver essa criança para casa de novo. Ou fechar a escola, né? Essa 46 agora, 44, ela não externa muito isso, porque ela já acreditou que a pandemia já acabou. Mas não... Isso aqui no caso de Minas Gerais, né, Marília? É, isso aqui no caso de Minas Gerais. A resolução, nós estamos falando especificamente no caso aqui do estado de Minas Gerais, que é onde nós moramos e a nossa atuação é mais evidente. Exato. E aí, nesse sentido, essa resolução, ela é mais seca, né? Ela é menor ali, ela fala desse retorno, acaba o híbrido, só nas excepcionalidades. Só que cita o protocolo. Se cita o protocolo, é contraditório, como a gente diz, porque aí o protocolo vai dizer dessas excepcionalidades. Então, o foco está em um menino vir, mas o foco não está na certeza que ele vai estar ali e que pedagogicamente ele vai obter resultado, mas ele vai estar lá. Só que aí, a gente coloca a BNCC na lei. Porque o que a BNCC fala? Ela fala que o cuidar e o educar são indissociáveis. O que significa cuidar e educar ser indissociável? Isso é muito sério e isso determina o nosso futuro da educação. Se todos os profissionais da educação entenderem que a partir da BNCC cuidar e educar são indissociáveis para alcançar as competências e habilidades para que os alunos consigam resolver os problemas da vida cotidiana, se eu ensinar esse menino a lavar a mão direito é pedagogicamente positivo, resultado alcançado. Vocês compreendem? Essa é a chave. Se a gente voltar com esses alunos e a gente abandonar de vez essa história de cadeirinha uma atrás da outra, mesmo que um metro de distância, um olhando para a nuca do outro e a gente fazer uma grande roda no pátio e conversar sobre a pandemia, conversar que nós choramos sim e sofremos com 600 mil mortos no Brasil, independente da idade da criança, quando ela já consegue entender isso, agora as menorzinhas já cuidar, vocês já estão vendo o videozinho das crianças que estão batendo o pezinho em tudo para poder achar que vai sair algo ali. Então, resultados positivos pedagógicos tem que estar atrelado cuidar e educar, não só na educação infantil, porque lá no ensino fundamental, às vezes até no médio, os meninos sabem escrever, mas não sabem se comportar. Sabe escrever, mas não tem ideias maravilhosas, mas para maldade. Então, é um pingo de valores. São hiperinteligentes, mas só para o mal, só para poder fazer malineza, como diz o povo. Então, isso precisa ficar claro na nossa mente. E isso precisa ser conversado com a família. Porque quando a família vier com ansiedade para o nosso lado, tadinho, eles não têm culpa, porque eles querem que os meninos aprendam. E aí a gente vai ter dois argumentos para ele. Primeiro, a BNCC traz que toda conversa que vai levar uma aprendizagem, que vai ajudar o aluno e colocar em prática aquilo que ele está aprendendo é válido. Segundo, a pandemia, gente, desestruturou todo mundo. Nós temos que focar no sócio emocional. Se eu não focar no sócio emocional, na minha salinha e na minha escola como um todo, meus meninos não vão aprender, não vão recuperar. Não vão. Eles não vão. Isso a gente tem que ter certeza. a gente vive afirmando que o cérebro aprende quando se emociona. E aí a gente entra em outra questão. A gente não pode apavorar as crianças porque se ela estiver apavorada, é uma emoção que vai atrapalhar a aprendizagem. Se a gente também fazer com que a criança tenha raiva da escola porque ela ficou muito tempo e agora ela tem que aprender de um jeito ou de outro o pedagógico, ela vai aprender nunca gostar de escola. Então, a gente tem que levar pelo lado de que a gente tem que fazer as nossas crianças se emocionarem pela beleza da aprendizagem. Eu vou te contar uma história. Eu vou... Vamos construir uma história. Vamos fazer uma arte. Vamos fazer uma homenagem. E ali você vai descobrindo os potenciais dela e vai jogando o pedagógico ali dentro porque o cuidar e o educar está junto. Então, é mais ou menos nessa ótica, sabe, gente? Não é fácil. Mas quem está estudando a BMCC se torna até trabalhoso, como o Paulo fala. Mas não vai ser tão difícil assim, não. Agora, a gente precisa estudar muito esses conceitos e ter coragem para inovar, né? Ter coragem para inovar. Olha, a Edina colocou ali. Paulistas, já retornamos às aulas. Penso que estamos subestimando o poder das crianças. As crianças que voltaram estão compreendendo os protocolos e estão com motivação para fazer as atividades. O que a Edina fala é tão sério que a gente já ouviu assim. Aqui, as crianças estão cumprindo os protocolos mais do que os professores. Tem professor que está com a máscara aqui no nariz, mas as crianças... No narizão de fora. As crianças colocam a máscara direitinho. Então, muitas crianças, a gente tem que tirar o chapéu para elas mesmo, né? Mas, Edina, tem uma questão. Crianças que, de repente, foram bem orientadas em casa. Porque tem crianças que ninguém nem conversou com elas em casa sobre pandemia, nem sobre máscara e nem sobre nada. Tem essa realidade também. Não pode ser tratado como uma regra, né? É pelo contrário. As crianças pequenas estão... Desculpa, Paulo, mas é porque ela completou assim. As crianças pequenas estão se adaptando bem. Até aquelas consideradas mais levadas, né? A gente sempre diz que as mais levadas são mais inteligentes. Tem uma parte que você colocou, Edina, que é legal que você fala que estamos subestimando o poder das crianças. É pelo contrário. A gente que nunca teve humildade o suficiente para aprender para as crianças. Não é que a gente subestima as crianças. É que nós não temos humildade o suficiente. Hoje eu posso dizer que eu entendo isso com 54 anos. Infelizmente, porque eu fui pai com 20. e para mim, eu era o cara, pai com 20 anos com dois filhos, mas hoje eu entendo. Então, não é que o adulto subestima a criança, é que o adulto não tem humildade o suficiente para fazer um processo de escuta, para aprender, para fazer uma leitura adequada. Ele acha que ele não precisa aprender com a criança. É. Então, é... Aí acaba até virando realmente o que você colocou nesse termo de subestimar. é porque o adulto não tem essa humildade. Nunca teve, né? Então, isso é cultural do nosso país, né? Criança boa é a criança calada, é a criança que não questiona, é a criança obediente, não é a criança educada, né? Então, a gente tem essas coisas muito fortes na nossa educação. É um negócio... Power. A Camila até colocou ali também. Elas são... Elas... Elas... Subiu aqui, Camila, mas ela tinha falado aqui que elas chamam a atenção do adulto, né? E a Cleusa também colocou ali que... Foi muito legal o que a Cleusa colocou ali. Cadê? Criança educa o professor, né? É muito legal isso também, que a criança educa o professor. Aí é aqui. Aí... Só que a Rosane volta lá atrás numa questão muito interessante, que é a questão de... com relação à questão de aprendizagem pedagógica, né? Ela tinha trocado... Ela tinha trocado a gente, a gente gritou seis, agora ela gritou nove. É... Agora nós vamos te mostrar o zap. Ela apertou mais um pouquinho. Querem que o aluno recupere esse tempo. Gente, vou dar o exemplo de novo. BMCC diz... Como é que eu resumo isso? Antes da BMCC... Tem gente aqui que já ouviu a gente falando isso oitocentas vezes. Segura aí que a gente tem que repetir. Porque isso... Vocês também têm que repetir. Antes da BMCC, nós tínhamos... Antes da BMCC, nós tínhamos um... uma lista de descritores para ensinar. Isso é chave para responder isso que Rosane levantou ali, que é formidável a colocação que ela colocou. Colocação que ela colocou. Vocês vão... Vocês vão ajudando aí porque já está de novo. Então, vocês... Hoje eu já estava dando aula em espanhol, de tanto que eu estudei essa semana em espanhol. Então, o que acontece? Antes da BMCC, nós tínhamos os descritores. Qual que é a diferença de descritor para habilidade? Descritor é o que eu tinha que ensinar. Então, eu tinha uma carteira de tópicos para ensinar. Isso me cobrava, realmente. Para quem está estudando a BMCC, e é um negócio que nós estamos estudando, todos nós estamos estudando, porque é novo mesmo e nós vamos ficar uma década estudando a BMCC mesmo, a BMCC revoga essa história de descritores e coloca a habilidade. A habilidade, né? Essas habilidades não são o que eu tenho que ensinar. São as habilidades que o aluno precisa alcançar. Agora, o que o aluno vai alcançar... Para o aluno alcançar essas habilidades, eu vou escolher as atividades ou as experiências, eu não vou nem seguir o livro, porque está lá mandando eu seguir o livro, eu tenho que ser desobediente, porque o livro é apoio pedagógico, não é para eu seguir. Só que a gente abre um parêntese gigante. Tem diretor, tem pedagogo, tem professor que acredita que o livro é a Bíblia da escola, não é. O livro é apoio pedagógico. Aí, a centralidade do processo de ensino-aprendizagem, a centralidade do processo de ensino-aprendizagem é o aluno. É o aluno. Eu vou olhar para esse aluno, ou eu tenho uma sala de 20 alunos, então eu preciso olhar para esses 20 alunos, e a partir desses 20 alunos, se eu quero chegar com eles nestas habilidades, eu vou trabalhar diversas atividades diferentes, porque eles são diferentes. Por isso a gente está falando que o livro não é lei. O livro está lá para eu tirar a atividade e é bom, e eu preciso dele mesmo. Mas ele não é lei. A lei é a centralidade do aluno. Acho que eu tenho até aqui as sacolinhas aqui de estudos, né? Então, por exemplo, Oi, Paulo. Não é porque tem hora que o microfone aí fica... É porque eu saí do lugar aqui, voltei. Deixa eu pegar um aqui. Quarto ano, né? Então, o que a gente sempre mostra? Essas aqui são as habilidades do quarto ano. Tem aqui as habilidades do quarto ano. Cada cor aqui é um componente curricular. A segunda BMCC, não importa a matéria, vou usar o nome antigo, né? Porque agora é objeto do conhecimento. Mas não importa, desculpa, a matéria, né? Que era disciplina, agora é componente curricular. E o conteúdo é objeto do conhecimento. Então, não importa o conteúdo, né? Que hoje é objeto do conhecimento. Que eu vou usar, ali está me sugerindo. desde que eu alcance essas habilidades aqui, né? Desde que eu alcance essas habilidades. E aí, a Rosane, tadinha, está desesperadinha. Aí eu mostrei ela aqui, eu sinto a sua dor, Rosane. Aí a Rosane, é isso que eu estou falando. É preciso consolidar essas habilidades. E como fazer isso em 30 dias, minha amiga? Aí eu vou responder para você, Rosane. nós precisamos controlar a nossa ansiedade. Por isso que isso aqui chama movimento saúde mental hoje. Se o professor, se o pedagogo, só completar o raciocínio, Paulo, não controlar a sua ansiedade, vai passar isso para a família e vai passar isso para a criança e ela não vai aprender. vou falar uma coisa que pode dar outras interpretações que eu não quero que dê, por isso eu quero explicar direitinho. Pensem numa coisa, Rosane, e toda a turma que está aqui, que o debate está muito quente, estou gostando demais. O que acontece? Eu vou usar uma frase que está errada, mas a gente fala. Vou usar uma frase que está errada. A gente fala assim, não pode dar bomba ao menino mesmo. A gente fala isso, vocês não vão dar bomba ao menino. Ainda mais depois de uma pandemia, ninguém vai fazer isso. Só que a gente nem usa mais esse termo bomba e essa frase nem deveria existir. O que é correto dizer é, principalmente aqui em Minas Gerais, nós seguimos a resolução 2197 que é de 2012. Essa resolução diz, inclusive até nessa resolução de ontem, 4644, cita a 2197 num dos artigos que vai falar esse artigo que eu estou te falando aqui. É preciso garantir todas as oportunidades de aprendizagem da criança. Pensem no seguinte, é preciso garantir todas as oportunidades de aprendizagem da criança. Isso aqui é o norte, mas ninguém vai decapitar a minha cabeça se o menino não aprendeu isso. Sobretudo se ele não tiver aprendido as habilidades anteriores a essa. Vocês compreendem essa explicação? Ela é chave de ouro. Então, por exemplo, eu estou no terceiro ano, eu estou com um menininho, eu estou com um menininho aqui do quarto ano, estou com a minha turma do quarto ano. Eu tenho que escrever no meu diário online lá, essas habilidades aqui. Não é assim? Eu tenho que preencher essas habilidades aqui. Se eu trabalhei essas habilidades com os meus alunos. Só que o meu aluno do quarto ano, ele está com a cabecinha e com o nível de aprendizagem do segundo ano. mas eu não posso dar bomba para ele para ele ficar esse ano aqui no quarto ano. Então, qual que é a minha missão enquanto professora sem ansiedade? Lembra do que está escrito na BMCC. A centralidade é o aluno. Então, eu olho para esse aluno. Se ele não aprendeu conta demais, eu não conseguirei jamais ensinar ele conta de vezes. Só que aqui está mandando eu ensinar ele continha de vezes. Só que eu, professora empoderada com a BMCC na ponta da minha língua e na minha sacolinha da minha série, né? Muito empoderada enquanto professora, eu vou ter a coragem de ensinar esse menino mais. Porque se eu não ensinar continha demais, o Estado vai me mandar passar ele para o quinto ano. De todo jeito. Eu trabalhando ou não trabalhando, ele vai para o quinto ano. E aí ele vai chegar lá no quinto ano e a professora do quinto ano, se ela não tiver essa, esse empoderamento de ensinar demais, esse menino vai ficar retido do quinto, né? Ou então ele vai para o sexto, igual a gente já viu muito menino com o sexto. Por isso que a gente estuda, gente, nós temos um curso aqui mesmo que a gente trabalha só sobre taxonomia de Bloom, que é a especialidade do Paulo lá na hierarquia dos verbos dessa habilidade. Oi? O microfone. Tem ela que fica bom, tem ela que fica ruim. Mas é normal. Tá. só para concluir então aqui. Então, o professor precisa estar empoderado? O professor precisa estar empoderado? Não adianta fazer isso que vem do mesmo jeito. Toma água. O professor precisa estar empoderado para ele colocar é porque aqui no Facebook o som fica ótimo, é só no Instagram que o som fica ruim, eu não entendo esse movimento. E aí, gente, é isso. Por isso que a gente tem que estudar muito a BMCC, a gente tem que estar muito empoderado e a gente tem que olhar para o aluno e a partir do... E é o último tópico que a gente tinha colocado ali, né, Paulo? Que a gente colocou aqui para a gente falar com vocês. Registro. Receber o menino do jeito que o menino está, você tem que registrar. Porque você tem que fazer a justificativa que não tem como você ensinar tudo isso aqui tendo ele não... Tendo ele chegado sem cumprir o anterior. Então, você com a centralidade nele, como diz a BMCC, você ensinou a continha demais para ele, portanto, você avançou na taxonomia de Bloom e vai entregá-lo melhor do que você recebeu. Gente, é mais ou menos esse movimento. Falar isso aqui num movimento é muito rápido, né? Mas é mais ou menos isso. A Ana é massa demais, né, Ana Tereza? Olha, nossa, estou feliz com os dois meses que teremos para ensinar e educar as crianças tão vulneráveis, né? O que eles conseguirem adquirir as habilidades, estarem felizes. As famílias de bebês e crianças muito pequenas não conseguiram muito com eles, não. As famílias, na sua maioria, não sabem ler. Bingo, né, Ana? Porque é assim, né? E aí, Rosane, eu vou ser pragmático. não há esforço Hérculo que possa ser feito em 30 dias que vai tirar o atraso de contato dos alunos com os professores de meses e meses e meses e meses. Então, é o que Ana falou, o que conseguir trabalhar com as crianças e elas absurderem principalmente o sócio-emocional, né? Porque o que Ana colocou é muito interessante porque, né? Gente, tem 75% da população está endividada. Você imagina em dificuldade econômica, em vulnerabilidade social, em insegurança alimentar, criança que ficou exposta a qualquer tipo de violência nesse período todo fora de casa, seja psicológico, seja... Então, não dá. Não dá para achar que vai colocar os meninos em 30 dias, 60 dias na escola e o professor vai pegar a bolsinha do Pirli Pimpim, jogar o pozinho e tirar todo esse atraso. Não dá. Ainda mais os especiais, e ainda mais os especiais como a Leia colocou. aí o desafio é maior ainda. Só que o pessoal que trabalha com o público dos especiais, eles são tão especiais porque eles entendem as pequenas vitórias do dia a dia que você consegue com o especial. E nós, às vezes, não temos esse entendimento, essa percepção, essa capacidade de saber que se teve uma vitóriazinha no dia, tem que comemorar, porque foi fantástico. Então, tem que ser dessa forma, não tem muito o que ver, não tem mágica para ser feita em 30 dias. Agora, que é uma oportunidade, um laboratório para experienciar tudo aquilo que já está posto na legislação para nós com relação ao currículo sócio-emocional, até nós mesmos. Como é que vai ser o nosso comportamento enquanto professores, enquanto educadores, enquanto funcionários de uma escola? Como é que vai ser o meu comportamento? Eu vou segurar a onda? De repente, aqui, a Ana colocou aqui, em São Paulo, na primeira semana, percebemos os professores mais nervosos. Tenho pedido calma e que não descontem nada nas crianças. É isso, não é, Ana? Porque é o nível de estresse. Aí, como nós estamos? Nós estamos preparados para receber essas crianças? ou a coisa vai ser dessa forma que você está colocando? Porque São Paulo é um estresse, não é, Ana Paula? É um estresse. Sou paulistano, aí, minha cidade, eu não tenho saudade, porque isso desgasta muito. Então, e Cleusa complementa, o sócio-emocional é prioritário. Chegando professores e alunos antissociais, todo mundo com medo de todo mundo. Pronto, Cleusa complementou o que a Ana Paula comentou. Olha que interessante. interessante. Não é? Então, assim, a pegada é sócio-emocional. É sócio-emocional, não tem outra. E, através do sócio-emocional, isso a gente aborda nas nossas formações, que você tem o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Então, se a gente focar só no cognitivo, mal, mal. Vai continuar a mesma situação que nós estávamos antes da pandemia, que já não estava legal. Então, está na hora de a gente ter a coragem de acrescentar o afetivo e o psicomotor nesse processo. Acrescentar e, nesse momento, Até porque tem uma base legal para isso, não é, Marlene? E priorizar. Porque tem uma base legal para isso. Há base legal para isso. que hoje você tem uma legislação que te fala do sócio-emocional. Então, depende da coragem de a gente fazer. O currículo agora é sócio-emocional, não é? Agora, eu entendo demais a Rosane, porque eu me incluo também. É angustiante, não é, Rosane? É angustiante, é angustiante. Eu me incluo porque, por exemplo, eu sou... Eu gosto muito, eu gosto muito dos tópicos, da organização, de cumprir a meta. Eu sou dessas pessoas, né? Eu posso estar... Eu posso estar... Eu posso ter chorado a noite toda de tristeza com algo, mas se eu tenho uma aula para dar sete horas da manhã, eu estou aqui com o olhar brilhando de emoção e de felicidade para eu compartilhar. Porque esse compromisso, eu gosto disso, né? Então, eu sou aquela pessoa que tem. Então, para mim, por exemplo, quando a gente está trabalhando com aula e a gente prepara dez slides, eu quero trabalhar os dez. O Paulo não. O Paulo fala, não, chega, nesses cinco aqui já contemplou. E eu fico me culpando, eu queria. Então, essa pressão é uma coisa normal. Nós fomos formados nessa cultura de cobrança, de cobrança, de cobrança, né? Então, é normal. Então, e é por isso que a gente fez esse movimento aqui, o Movimento Saúde Mental hoje, que vocês abrilhantam tanto esse movimento e a gente não deixa de agradecer, porque aí a gente conversa aqui e aí vocês ficam que eu não concordo com isso. Então, eu concordo. Ah, é mesmo? Ah, tive uma ideia. Aí, às vezes, vocês conversam entre vocês nos comentários aqui. Isso mostra, gente, que nós somos humanos e ser humano, ele tem hora que ele tem alto e baixo e um precisa ir ajudando o outro. E aqui é construção coletiva, né? Que não tem... Que não pode ter copo cheio, não. Exato. E outra coisa... Se tiver copo cheio que não cabe mais nada, aí fica complicado. Sofre. Porque a gente vai e volta toda hora. A questão da vulnerabilidade, da insegurança alimentar, é esse caos mesmo, né, Ana? Infelizmente, olha lá, a criança educar as crianças a comer verdura e legume, né? Não come nem o normal, arroz e feijão, duas, não come nem arroz e feijão, tomar leite, nem pensar. Então, essa é a realidade do nosso país hoje. É até isso. Infelizmente, é essa. Então, é... Tem que... A Cleusa falou, olha o círculo dos outros, né, Marcos? Exato. Então, é isso, né? E aí, Leia, você coloca, amor a gente tem de sobra. É por isso que a gente sempre fala. Ó, falar mais uma vez, quem já participou de formação com a gente sabe, deveria ser obrigatório todo professor dar uma passada no AEE, no MAPAI, de conversar com os professores dos especiais, para eles saberem o que é currículo socioemocional. Porque quem não vai ter dificuldade alguma de entender e aplicar, porque já o faz, a questão do currículo socioemocional, é quem lida com os especiais. É nós que somos cartesianos, respeito o tempo, nós que somos cartesianos, é que vamos ter que rodar a baiana para aprender, para quebrar paradigmas, para reinventar a nossa cabeça, para esvaziar o nosso copo, para poder encher ele de novo. Então, esse que é o lance, o socioemocional é isso. Não tem muito o que ver. Todo mundo cuidando de todo mundo. Se não, o que vai pegar? Já está pegando, vai pegar mais. Inclusive, gente, nós vamos colocar aqui, deixar aqui no comentário, vou colocar aqui no comentário, um vídeo, será que apareceu? Vejam se apareceu. Ah, tá. Um vídeo que nós fizemos, que tem no nosso canal, de YouTube. Aliás, quem está aqui e não ainda se inscreveu no nosso canal de YouTube, vai lá e se inscreve, ativa o sininho, aqueles povos lá dos youtubers, para vocês acompanharem. A gente sempre coloca reflexões lá, porque é muito apimentado esse momento que nós estamos vivendo. A gente estava numa mudança radical com a BMCC. É mudança radical para sair desse estágio aí que o Paulo está citando, cartesiano. E pensar, eu lembro que desde quando nós fizemos nossas primeiras formações sobre a BMCC, o Paulo cita isso para todas as cidades que a gente vai. Visitem a APAI, converse com o professor da EE, porque a BMCC trata de que nós educadores devemos pensar igual quem lida com o especial pensa, com relação a tempo, respeitar o tempo, e o outro é o quê? E a capacidade dele. Você sempre fala isso, e é muito legal pensar dessa forma. Então, a gente já estava nesse processo de ter uma mudança radical com a BMCC, que falava do currículo socioemocional, aí veio a pandemia e tacou na nossa cara que isso tem que ser urgente. Todos os alunos se tornaram especiais, a Cleusa está dizendo ali. Fechou, Cleusa. É isso. É exatamente isso. Aí nós criamos, nós fizemos esse vídeo que chama Geração Covid. Não sei se todos vocês aí já viram. E esse vídeo, ele fala justamente do que vocês colocaram ali em cima, que eu já esqueci quem colocou. Sobre essa questão, tanto dos alunos, quanto dos profissionais, estarem chegando, possivelmente, mais antissociais, e também a dificuldade com relação à empatia. um avião caía e a gente chorava. A gente chorava porque, nossa, caiu ali, a boate quis. Morreram menos de 100 pessoas. 100 pessoas, não lembro. Sei lá. Estou querendo fazer a comparação que ainda está morrendo por dia no Brasil 300, 400 pessoas. E aí a gente deixou isso para lá. Ninguém está nem importando mais com isso. Não é da minha família. Estou falando isso numa visão geral, tá, gente? Então, esse vídeo a gente conversa muito sobre isso. São estudos que nós trouxemos, que nós apresentamos, estudos que demonstram essa preocupação que vocês colocaram aqui nos comentários. Nós estamos recebendo crianças e até profissionais mais antissociais e o outro alerta é esse mais sem empatia. Então, resgatarmos essa questão social, mesmo que não seja abraçando, como eu disse para vocês, é o que gosto de pegar demais em todo mundo. eu tenho que encontrar outras estratégias, né? Para poder expressar a minha forma emocional de mostrar que eu gosto das pessoas, que eu quero estar perto das pessoas. Isso a gente tem que fazer com os nossos alunos, entre nós, escolher outras formas. E aí, esse vídeo aí, eu acho que vai ser legal. A gente deixou aqui no comentário. E vocês se inscrevam no canal, porque sempre a gente está colocando esse tipo de... De trem. Esse tipo de trem. Paulo, 21 e 12. Você está com fome? Gente, eu estou com uma fome. Sim! Eu estou com uma fome que hoje... Eu estou achando tão lindo que a gente estava com Minas Novas agora e tem uma turma de Minas Novas aqui também. Gente, vocês são maravilhosos. Vocês são dez, gente. Vocês são dez. Vocês são lindos demais. Massa, massa, massa. Dez mesmo. Vocês todos que estão aqui são, não estou dizendo a turma de Minas Novas porque a gente estava com eles agora. A gente fechou a câmera e veio para cá. E eles vieram também. O tempo e a potencialidade de cada um. Ai, que lindeza, Ana Paula. Exatamente. O tempo e a potencialidade. Gente, se a gente conseguir isso, vai ser lindo, né? Meu povo, a Ana Tereza não está com fome. Eu estou, Ana. Nós estamos agora. Vambora, porque nós estamos com fome. Tem uma sopa ali para comer ainda. Gente, que maravilha de prosa. Quarta-feira que vem, nós estamos... Primeira quarta-feira de novembro, nós estaremos juntos novamente com as bênçãos de Deus para nós continuarmos nesse nosso bate-papo aqui de tentarmos ter uma sanidade mental, nem que seja pensando num dia por vez. Então, curtam aí a noite de vocês, respirem fundo antes de dormir, né? Não, a Rosane. Quando te encontrar, vamos bater um papo. Vamos sim, Rosane. Vamos, porque eu sei que nas suas falas tem muito mais coisas ali atrás, né? Que a gente precisa conversar. Mas essas colocações suas são ótimas, que aí dá ideia para a gente trazer novos temas para as próximas lives. coloquem aí as ideias de vocês ou mandem para nós no WhatsApp. A gente criou um grupo também de... daquele outro azulzinho lá, esqueci o nome, que é um canal lá, Telegram, que a gente coloca lá os links. Quem tiver Telegram, segue a gente lá. E Marli Andrade também. Não sei se aquilo é segue, mas enfim, está lá para vocês, porque a gente lembra das lives, tá bom? Então, até quarta-feira que vem. Cuidem-se, não deixem de usar, é mais fácil usar a palavra sem ou não, usem máscara, tá? Continuem se cuidando, porque nem todas as crianças estão protegidas. Nós aqui agradecemos, Leia, beijo, tchau, tchau para vocês. Estamos esperando você aqui, Ana, vai ser bem-vinda. Forte abraço aí para todos vocês. Tudo de bom, né? Que ótimo. E estamos juntos, tá bom? Valeu. Para quem vai jantar e está com fome, bom jantar, aí ótimo descanso, tá? Forte abraço. Tchau, tchau. Gente, convida mais gente, tá? Para vir quarta-feira que vem. Fala que é legal. Tchau, tchau. É. Espalha. Fala que é legal. Espalha. Tchau, tchau.